Se 35% de um certo número é 14, quanto é 170% desse mesmo número? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, há várias formas de resolver este problema. E uma das formas é pegar aqui em algumas partes desta frase e começar a transformar em equações. Então reparem, eu tenho aqui 35%. 35%. E isto é a mesma coisa que 35 é dividido por 100 ou 0,35. Então, tenho aqui 35% de um certo número. E este certo número, bem, este certo número eu posso chamar este número N. É uma variável que representa aquele número que eu quero descobrir. Então, eu tenho que 0,35, ou seja, 35% desse número, ou seja, 0,35 vezes esse número, tem de ser igual a este 14, porque eles dizem-nos que é igual a 14. Então, nós vamos fazer isso. 0,35 vezes N é igual a 14. E depois já nos vamos preocupar aqui com esta parte. Mas reparem que, desta equação, nós podemos descobrir qual é que é o valor do N. Porque, reparem, podemos resolver aqui em relação a N. Dividimos ambos os lados desta equação. Dividimos aqui por 0,35 deste lado e dividimos também do outro lado por 0,35. Quando dividimos de um lado da equação, temos de dividir também do outro. E vamos obter uma equação equivalente. Então, N vai ser igual a que 0,35 a dividir por 0,35 vai dar 1. E, portanto, deste lado fica só o N, sozinho. E deste lado fica 14 a dividir por 0,35. Bom, e agora, se quiserem, podem fazer esta conta à mão. Mas também podem fazer uma calculadora. Nós vamos fazer uma calculadora. Então, vamos buscar aqui uma calculadora e temos que 14 a dividir por 0,35 é igual a 40. Então, quer dizer que aqui vamos ter 40. N é igual a 40. Quer dizer que este número, este número misterioso, este certo número que aqui se refere, o N é igual a 40. Mas nós não queremos saber qual é que é o valor do N. Nós queremos saber quanto é que é 170% desse mesmo número. Ou seja, 170% desse N. Então, reparem, 170% é a mesma coisa que 170 a dividir por 100, que também é a mesma coisa que 1,70 ou 1,7. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de multiplicar este 170%, ou seja, este 1,7, pelo nosso N, que neste caso nós sabemos que é 40. Então, vamos fazer 1,7 vezes 40. E, mais uma vez, vamos buscar a calculadora. Então, já temos aqui o 40. Vamos só multiplicar por 1,7 e obtemos 68. Então, vamos obter aqui 68. E esta aqui é a nossa resposta. E eu gostaria de enfatizar que há várias formas de resolver este problema. Reparem, vocês podiam pensar, ok, se 35% de uma certa quantidade corresponde a 14, ou seja, se 35% corresponde a 14, então quer dizer que 170% corresponde à quantidade que eu ando à procura, que neste caso aqui estou a representar por x. E, a partir desta equação, também se pode chegar aqui ao valor de x. De certa forma, esta é uma forma de resolver isto tudo ao mesmo tempo, num só passo, de certa forma. Aqui, estamos a resolver isto em dois passos. Mas é talvez esta forma de resolver a que nós fizemos, é talvez um pouco mais natural, porque simplesmente seguimos aqui o que nos diziam. Diziam-nos que 35% de um certo número vale 14. Então, nós fomos à procura que número era esse que fazia com que 35% fosse igual a 14. E logo tínhamos esse número, basta calcular 170% desse valor para obtermos o valor que nós andamos à procura. Espero que tenham gostado deste exemplo.